Fala galera, beleza? Aqui eu marco a nossa esquerda, então vamos iniciar mais um trecho aqui, Porto do Meira, Posses. Aqui mais um trecho da estrada real. E aí? Aqui começa mais um trecho. Quer comprar uma água, alguma coisa? Não, tô de boa, bora. É isso aí galera. Saindo de Guaratinguetá, a gente cruza o centro da cidade, sentido oposto a Dutra. E pega essa estradinha aqui, que faz parte do caminho velho. Muita gente aqui andando de bike, caminhando. A parte de trás lá, tava bem movimentado. Mas o marco ali, estamos no caminho certo. É ó, esse trecho aqui, passa perto de vários sítiozinhos produtores. E é uma via que é mais utilizada pra essa galera que mora aqui e tal. Então está em melhores condições que a de ontem. A de ontem tinha trecho que a gente passava, que era um pouquinho sítio antes. Então era uma estradinha bem estreita, bem tensa. Que é mais tranquilo. Vambora então fazer poeira. Aí. Enquanto estamos em meio a uma parte que é, digamos, urbana. Vamos subir hoje a garganta do Embaú e passar perto do túnel da Mantiqueira. É um marco ali, ó. Bem escondido, fora da vista. Então passamos direto, cara. Eita, vambora. Eita, vambora. Tem uma pontezinha de acesso aqui, pra ficar ligado. Olha que massa. Aqui uma igrejinha de 1930. Mais um pedaço do trecho aqui. Estradinha mais estreita. Galera de bike, rodando. E aqui uma mistura de uma areia. Passei por um marco ali. Uma mistura de uma areia bem fina, com muitas pedrinhas. Então a moto sai fácil, cara. Principalmente nas descidas, ela fica mais solta. Tem que ficar ligeiro. Qualquer coisinha, ela perde um pouco a tração e sai. E muita areia poeirada. Se liga aí na estradinha. É que hoje tá tranquilo. Tem pouquíssimo movimento nesse trecho aqui. Mais a galera que tá fazendo uma bike, ou então caminhando mesmo. A gente pega mais um pedaço de asfalto e volta pra terra. Enrolei tudo aqui na contramão, cara. Ah, tem um marco ali, aqui mesmo, cara. Caramba, aqui está o marco. Então vai ser aqui mesmo. Ae. Então esse é um trecho de trilha. Obrigado, chefe. O senhor autorizou a gente passar no terreno dele. É um percurso que na planilha não tá incentivando a fazer. Tá falando pra evitar esse trecho. Felipe é que animou a fazer. Vambora. Vamos ver o que que vai dar. Vambora, vamos ver. Obrigado. Ele falou que choveu muito, desfez a estrada. Erosão comeu tudo e só ficou a trilhinha. Falou pra gente ir com cuidado e ficar de olho nos buracos. Erosão comeu. Fim. É, eu tô. Fim. Fim. Não é um merda, né? Nós vamos ver posta. Aqui, se não der, de foda. Vamos embora. Se não passar, nem faltar de ré. Espera aí, eu peguei. Filma o teu serrengue. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu ajudar aí. Por fora? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Faltou um quilômetro e quatrocentos ainda Cara, tá muito tenso Muito buraco sem estrada Aqui vai no meio Vamos avaliar aqui A única marca que tem aqui é do Filipec que passou agora O resto é só cavalo Nossa senhora, caralho Show! É pior quando você vê do que quando você faz Você já traça uma rota antes Aqui parece que nem tem rota mais Então desse pedaço aqui Tenho que sair fora Então chegamos a um ponto aqui que vai ser impossível É pior se eu não passar um aqui Tô ruim Oito pode bater o fundo